Os lugares mais disputados do Rio de Janeiro agora estão ao alcance de todos. O Guia Rio Capital da Moda, lançado durante o Fashion Rio, reúne calendário de eventos e endereços de showrooms, lojas e restaurantes. O guia apresenta também os contatos das principais instituições que podem oferecer apoio para negócios em moda. O livro tem 200 páginas com textos em português e inglês. A cada ano, será publicada uma edição atualizada. A publicação é uma parceria entre Sebrae Rio de Janeiro, Sistema Firjan, Prefeitura e Governo do Estado. E tem como objetivo ampliar as oportunidades do setor da moda. É oferecer ao mercado uma ferramenta fora dos momentos do evento. No momento que o evento está acontecendo, o comprador encontra tudo aqui. Mas quando ele vem fora desses momentos de alta temporada, dos grandes eventos, ele, com esse guia na mão, consegue se encontrar e consegue realizar bons negócios. Realmente, a gente está vendendo o tecido econômico da moda aqui do Rio e também do Brasil. Aqui a gente não pode deixar de lembrar que o Rio de Janeiro é a imagem do país lá para fora. E aí E aí E aí Tchau, tchau.